E aí, Celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês e nessa gameplay pessoal, estou de volta com o nosso Confronto Mortal. É isso mesmo, no Confronto Mortal de hoje, vai ser duas criaturas muito interessantes que vão se enfrentar aqui e eu quero ver o comentário de vocês para quem, para qual delas vocês estão torcendo, ok? E não deixe de dar o like não, porque tem muita gente que esquece de dar o like, ok? Que gosta do vídeo, mas não dá o like. Então, hoje vai se enfrentar, vai ser, nada mais dar a menos, o Pit Lobo versus o Lobisomem. E aí, quem será que vai ganhar? Comente aí embaixo que eu vou estar revisando todos os comentários de vocês e respondendo se for necessário, ok? E aí, mas antes de dois se enfrentar, vamos testar a força dos dois contra outros animais. Vamos nessa! E o nosso primeiro round do Lobisomem vai ser Lobisomem versus o Dilofossauro. Será que o Lobisomem vai conseguir derrotar o Dilofossauro com facilidade? Bom, isso nós só vamos saber em 3, 2, 1, lutem! E o Lobisomem conseguiu derrotar o Dilofossauro, foi com um pouco de facilidade, agora ele passou para o segundo round. E agora o Lobisomem vai enfrentar nada mais, nada menos que dois Dilofossauro. Agora ficou um pouco mais tenso para o Lobisomem. Será que ele vai conseguir derrotar os dois Dilofossauro também? Bom, não sei, vamos começar em 3, 2, 1, lutem! Bom, não sei, vamos lá! E o Lobisomem conseguiu derrotar os dois Dilofossauro também, e ele conseguiu passar para a terceira etapa. Agora a batalha está um pouco mais tensa para o nosso Lobisomem que vai enfrentar nada mais, nada menos que 3 Dilofossauro. Agora a aposta ficou muito mais interessante. Será que ele vai conseguir derrotar 3 Dilofossauro também? Bom, nós só vamos saber em 3, 2, 1, lutem! Música E o Lobisomem conseguiu derrotar os 3 Dilofossauro e ele passou para a quarta etapa. E agora a batalha ficou muito mais tensa para o Lobisomem que vai enfrentar nada mais, nada menos que 4 Dilofossauro. Será que ele vai conseguir sair bem também contra 4 Dilofossauro? Bom, o que vocês acham? Vamos saber agora mesmo em 3, 2, 1, lutem! Música 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 E o Lobisomem conseguiu derrotar os 4 Dilofossauro e ele passou para a quinta etapa. Agora a batalha está um pouco mais tensa para o Lobisomem que vai enfrentar nada mais contra 8 Dilofossauro. É isso mesmo, como ele conseguiu derrotar os 4 Dilofossauro com facilidade, eu coloquei logo, resolvi dobrar a aposta. E se ele vencer, ele conseguiu passar pelas etapas dele. E agora, vamos começar em 3, 2, 1, lutem! Música Música Nossa, o Lobisomem conseguiu derrotar os 8 Dilofossauro de vez! E ele passou pela prova, agora é a vez do Pit Lobo! Agora é a vez do Pit Lobo mostrar o seu valor em combate. Ele vai enfrentar todos os animais, todos os Dilofossauro que o Lobisomem enfrentou. Agora, vamos começar em 3, 2, 1, lutem! Música 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 Nossa, o Pit Lobo conseguiu derrotar o Dilofossauro com facilidade e passou para a segunda etapa. Agora, o Pit Lobo vai enfrentar nada mais dar a menos que 2 Dilofossauro e vai começar em 3, 2, 1, lutem! Música E ele conseguiu derrotar os 2 Dilofossauro e passou para a terceira etapa. E agora o Pit Lobo vai ficar um pouco mais difícil para ele, pois ele vai enfrentar 3 Dilofossauro de vez. Agora o Pit Lobo está muito encrencado, será que ele vai conseguir vencer? Bom, não sei, vamos começar em 3, 2, 1, lutem! Música Nossa, e o Pit Lobo conseguiu derrotar os 3 Dilofossauro e passou para a quarta etapa. Agora o Pit Lobo vai enfrentar nada mais nada menos que 4 Dilofossauro. Se ele conseguir vencer, eu vou dobrar a aposta como eu fiz com o Lobisomem. Então, vamos começar em 3, 2, 1, lutem! Música E o Pit Lobo conseguiu derrotar os 4 Dilofossauro. Agora ele vai enfrentar a última etapa dele para poder enfrentar o Lobisomem. Chegou a hora do Pit Lobo enfrentar nada mais nada menos que 8 Dilofossauro. Será que ele vai vencer? O que vocês acham disso? É só comentar aí embaixo. E depois dessa luta, ele vai enfrentar o Lobisomem. Então vamos começar em 3, 2, 1, lutem! Música Nossa! Ele conseguiu derrotar os 8 Dilofossauro e agora chegou o grande momento de enfrentar o Lobisomem. Agora chegou o grande momento. Agora ficou muito interessante. Eu quero ver todos os comentários de vocês aí embaixo, hein? E não se esqueçam do like, não. Tem muita gente esquecendo do like, ok? Então, para quem vocês estão torcendo? Para o Pit Lobo ou para o Lobisomem? É só comentar aí embaixo que eu vou estar respondendo todos os comentários de vocês se for necessário. Mas revisando, eu vou estar, ok? Então vamos começar em 3, 2, 1, lutem! Música 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 E o Pit Lobo conseguiu derrotar o Lobisomem! Então, Silestiais, para vocês que apostou para o Pit Lobo, apostou certo. Mas não fique triste que apostou para o Lobisomem não, pois os dois são muito fortes, ok? Então, esse confronto mortal vai ficando por aqui. É só comentar aí que confronto mortal vocês querem que eu traga aqui para o canal. Se eu ver que tem muitos likes aí, tem muita gente comentando, eu vou trazer aqui, ok? A qualquer dia, a qualquer momento, eu posso estar trazendo o que vocês quiserem aqui. Mas não vai ser todos os dias, ok? Mas fique ligado no canal, porque a cada dia, a cada momento, a qualquer hora, eu posso trazer o seu vídeo aqui. Então, Silestiais, dê o like e compartilhe para poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá! Então, Silestiais, dê o like e compartilhe para poder continuar.